O que é a Brasileira Luz? Dentro em breve, o primeiro disco de jovens, músicos jovense, tradicado em Cabo Verde, El Baba, está no mercado. O vídeo estaria pronto, uma clube doha, essa é uma pequena amostra dentro em breve Bonapoli faz a compra de Boca Opio esse é um CD cheio de grandes músicas que eu prometi fazer sucesso tenho certeza absoluta de que Bonapoli é um trabalho dentro que nunca foi feito é um trabalho bem bonito que dá prazer no ver realmente Jovem Albaba esse é um CD música no background É um CD que é um CD e é um CD e é um CD que é um CD e é um CD Obrigado.